O governo federal inaugurou o primeiro Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 em Sorocaba, interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde conheceu diversos projetos de tecnologia de instituições de ensino e pesquisa. O país que não desenvolve sua ciência, sua tecnologia, está condenado a ser escravizado por outros que detêm tecnologias. E aqui no Centro Universitário Facens, também em Sorocaba, foi apresentada a tecnologia 5G, um tipo de conexão de altíssima velocidade e praticamente inédita no país. Este pulverizador agrícola funciona com recursos inteligentes conectados à tecnologia 5G. é capaz de operar de forma autônoma, sem ajuda humana. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância da conectividade no campo. Nós temos um número muito impressionante, que hoje nós só temos 23% de conectividade no campo, na área rural. Quando nós aumentarmos ou dobrarmos essa conectividade, a gente aumenta em 50% o PIB agrícola do nosso país. Em breve, nas próximas semanas, estaremos fazendo o leilão do 5G. Até julho de 2022, nós teremos 5G, o estando aluno, funcionando em todas as capitais do Brasil.